...de educação, que recentemente lançou o Geek Games, talvez alguns de vocês tenham visto no jornal, que é uma campanha para, na verdade, alunos secundaristas que querem treinar para o Enem, eles podem fazer um simulado na nossa plataforma e depois ganhar aulas na nossa plataforma. Então, é uma plataforma de aprendizado adaptativo, e a gente está contratando, então, jobs.geek.com.br, vou mostrar mais um slide a respeito disso. Mas eu estou aqui para falar dessa chamadinha que tem embutida na biblioteca padrão do Python, chamada Kirant Frames, que é bem interessante, ela permite radiografar o seu software em tempo real. Ela te dá uma visão do que todas as threads do seu software estão fazendo. Vamos lá. E tem uma coisa que eu gostaria que você saísse aqui dessa palestra, que, se o Kirant Frames, você atirar esses tracebacks de todas as threads, a qualquer momento, e também a lição de que, se você tiver tracebacks em sequência de uma thread, você não só consegue saber o que ela está fazendo, mas consegue também saber exatamente o ponto onde você pode ir para otimizar um problema de performance. Você vai direto no gargalo da sua aplicação, olhando para essas sequências de tracebacks. Então, vamos lá. Melhores práticas na hora de desenvolver o seu software que vai para a produção, especialmente o software web, que muita gente aqui trabalha com web. Idealmente, a gente faz prevenção. Como é que a gente faz prevenção? A gente faz testes funcionários de performance antes de colocar o software no ar. Que nem a gente fez, né, Panda? Testes antes de colocar no ar, né? A gente fez todos os softwares. Na prática, às vezes, não dá tempo. Se você está com super pressa de colocar o negócio no ar, você vai na cega e o negócio, às vezes, afunda logo de cara. Mas o ideal seria se a gente pudesse fazer a prevenção e verificar que o nosso software aguenta o nível de serviço que a gente pretende tirar dele. Para isso, tem bibliotecas, por exemplo, multi-mechanais, que permitem você fazer um script de mechanais, que é uma biblioteca Python para navegar sites. E ele pega esse script e roda em múltiplos caras simultâneos para você ver quantos, ao mesmo tempo, você aguenta. E dar métricas e tal. Em produção, qual é a melhor prática? Hoje em dia, é esperar a tuba enfurecida vir com os seus forcados, gritando, o site está lento, o site está lento. E aí você pergunta para eles, como é que eu reproduzo a lentidão? Isso é particularmente um problema quando a lentidão não acontece quando você está olhando. Com quem já aconteceu isso aqui? O cliente reclama que está lento e só que quando você vai olhar, não está lento para você. Como é que você resolve esse problema? O ideal seria você ter um monitoramento proativo. Monitoramento proativo, você tem os seus logs que dizem o que está acontecendo com o software de alguma maneira. Se você tem instruções de produção, você pode usar as ferramentas do Python para tentar entender qual é o problema de performance do seu site. O Python já vem, por exemplo, com a biblioteca Profile, o C-Profile, que dá esse bando de números para você. E tem os outros comandos para dar outros bandos de números. E eu não sei vocês, mas toda vez que eu preciso usar essa ferramenta, eu preciso ler o manual dela inteirinho de novo, porque eu nunca consigo fixar o que todos esses números significam de cara. Acumulado ou não acumulado, mas se a função é recursiva, o que significa, como é que eu interpreto esses números todos. Está meio complicado. Tem as outras coisas, tipo o StatProf e o LineProfiler, que eles dão uma visão mais próxima do programador. Eles mostram quais linhas de código estão sendo chamadas quão frequentemente e em quanto tempo. São legais, mas elas não contam a história toda ainda do que acontece com o seu software. Como assim não contam a história? Você pode saber que aquela determinada linha é responsável por uma determinada lentidão. Você pode saber que ela é chamada 20 mil vezes. Ou então que cada chamada dela toma um acumulado de, por exemplo, ali embaixo, 0,7 segundos. Todas as chamadas dela levaram um total de 0,7 segundos. Mas você não sabe por quê. Por que raios isso aconteceu? Como essa minha função foi chamada? Quem está chamando ela tantas vezes para ela levar esse acumulado de tanto tempo? Então, a situação piora se você não tem instruções de produção. Porque, primeiro, você não pode colocar Profile no ar. Quem já experimentou aqui? Bom, eu já tentei. É um desastre completo. Porque o Profile, o que ele faz efetivamente é chamar um outro pedaço de código toda vez que um pedaço de código é chamado. O que significa que você está multiplicando o tempo que leva para funções executarem. Se o seu software já está lento, se ele está sendo profilado, ele vai ficar ainda muito mais lento. Então, é impossível, impraticável. O que a gente faz? A gente polvilha a temporização pelo código inteiro. Você fica start time, menos end time. Hoje em dia você até tem uns widths que você pode usar lá no código. O código pode ficar um pouco mais limpo. Mas, no fim das contas, você está fazendo isso. E aí você vai fazer isso em produção. Você vai tirar e colocar o seu código no ar o tempo todo para adicionar mais chamadinhas de temporização. O seu cara de óculos vai te matar. Deadlock the bugger. Eu coloquei essa palavrinha aí no final porque, meados da década passada, na comunidade de ZOOP, com a qual eu mexi muito, né? Você está ouvindo muito falar aí de Plone. Nós estamos na Conferência Internacional de Plone. Plone é baseado num sistema de framework de aplicativos web chamado ZOOP. E eu mexi muito com o Plone na minha carreira. E meados da década passada apareceu esse software chamado Deadlock the Bugger, que ele ajudava muito nessa história de se eu não tenho reproduções de instrução. Instruções de reprodução. O que ele fazia? Está na ordem errada aqui. Ele tem uma URL especial, que você acessa a ele, uma URL secreta, que ele te dá um traceback de todas as threads do seu software. Então, não é legal. Se o seu software estava lento na hora que você estava olhando para ele, você ia lá nessa URL secreta e ele te mostrava. E o mais legal era que, essa URL especial funcionava mesmo quando o seu software estava completamente sem capacidade de responder. Como é que ele fazia isso? Se o software rodava em cima do ZOOP, eu vou ter que falar um pouquinho do ZOOP. A arquitetura do ZOOP é a arquitetura de worker threads. Você tem uma thread que escuta as requisições e faz o parciamento da requisição HTTP e põe ela em uma fila de trabalho. E aí você tem um número de worker threads duas a quatro. Às vezes você pode ter mais processos, e aí você tem mais coisas com load balance aí na frente. Mas você tem uma quantidade pequena de worker threads que vão na fila, pegam o próximo cara e executam. Você está bem na fila? Se a sua fila está pequena ou está zero. Assim que uma requisição entra, tem uma worker thread pronta. Agora, se essas worker threads são ocupadas, fazendo outras coisas, uma requisição pode ficar sentada, parada na fila durante vários segundos, até que alguém esteja disponível para trabalhar aquela requisição que entrou. E o que o ZOOP fazia? Ele fazia um monkey patch, ele fazia um pateamento na thread de escuta, e se ele detectava que a URL que você estava tentando acessar era essa URL especial, ao invés de colocar na fila para worker thread, ele imediatamente calculava a resposta e retornava para você. Que resposta era essa? Ele chamava o syscurrentframes. Para cada um dos carinhas do syscurrentframes, ele chamava a função tracebackprintstack. Então, você tinha uma URL secreta que te dava o que todas as outras threads estavam fazendo. Então, se o site estava lento, se tinha muitas requisições na fila, você podia ver o que aqueles caras estavam fazendo. Eles estão parados acessando o banco de dados? Eles estão parados calculando a resposta para o browser? Tem alguma coisa que está... Enfim, você via um snapshot, um raio-x das threads do seu aplicativo ali imediatamente. O que esse syscurrentframes faz? Ele retorna um dicionário Python, onde a chave é o ID da thread e o valor é o stack frame do topo da pilha daquela... que aquela thread estava executando. Vocês imaginam, né? A sua thread foi iniciada invocando uma função. E aí, à medida que ela está trabalhando uma requisição, essa função, normalmente, ela diz o seguinte. Vai lá na fila de requisições e espera até que esteja uma disponível. Quando tiver uma disponível, você pega e começa a executar. Vai ter um processo de achar uma função que é responsável por renderizar aquela via para o browser, renderizar a resposta para o browser. Então, você trabalha, você executa essa função e até ter calculado a resposta, você retorna ela para o browser. E o valor desse dicionário retornado pelo syscurrent frames era justamente um frame do topo da pilha. O que é esse frame? O frame, ele é um pedacinho de informação a respeito de uma função sendo executada, incluindo o arquivo de número e a linha, as variáveis locais e globais, umas outras informações, e um ponteiro para o frame da função que chamou essa função. E se você seguir esse ponteiro até o final, você cai até a função inicial que essa thread começou. Então, você tem uma pilha, está em stack, e cada frame desses é um carinha nessa pilha. E o que o dicionário de retorno do syscurrent frames é justamente o carinha do topo. Com o carinha do topo, você consegue acessar todo mundo. E o que você consegue fazer com esse frame? Qual é a utilidade de um frame? O frame, ele te ajuda a obter valores das variáveis. Então, por exemplo, se eu tenho uma função, se eu estou no meio de um código lá, que eu criei uma variável, a list, que tem ali, range de 5. Se eu for no syscurrent frames ali, eu pego a identificação da thread atual, e vou lá no syscurrent frames e pergunto, o que a thread atual está fazendo? Você vai ganhar um frame. Se você for lá no flocals, perguntar, a list, o flocals no dicionário, quem que é esse a list nesse dicionário? Ele te retorna. É o 01234. Vocês veem, é o mesmo a list que eu criei a variável lá em cima. Então, você consegue, no frame, olhar para as variáveis locais e globais de um determinado, de um ponto que está sendo executado no código. O que mais você consegue fazer com o frame? Você pode avaliar o código no contexto do frame. Você imagina, eu peguei aquela string ali, lend a list, e executei ela no contexto dos globals e dos locals daquele frame. E ele me dá a resposta. Tem cinco carinhas naquela lista. Então, você não consegue só observar de longe o frame, você consegue interferir diretamente com o frame. O que mais você consegue fazer? Você consegue pedir para ele imprimir um stack trace através do módulo traceback da biblioteca padrão. Com isso, o que a gente consegue? O que o deadlock e o debugger tinha? Ele tinha essa URL secreta que me dava um raio-x da aplicação. A thread 1 está executando esse stack trace. Que nem, tipo, a thread 1 está executando um troço desses. A thread 2 está executando outro troço daqueles. E o deadlock, o deadlock e o debugger, ele é excelente. Era excelente, primeiro, se você está usando o Zope. Segundo, se você está lá olhando para o servidor no momento em que o site está lento. Você vai, vai no URL secreto, ele, pá, te diz exatamente o que o site está fazendo naquele instante. Mas, se você não estava lá para terceir amanhã e o site estava lento, ele não ajuda muito. Porque você chega lá, ele está lá. Todas as threads estão sentadas na fila esperando um trabalho. E o cliente está dizendo, mas está valento. Qual URL você estava acessando? Essa aqui, você dita o URL, mas está rápido para mim. O que adianta? Qual seria o ideal? Seria o ideal se você pudesse fazer um monitoramento proativo com o deadlock debugger. Imagina que se você tivesse um macaquinho que pudesse ir lá na URL secreta no exato momento que o site estivesse lento. Seria o ideal, né? E se, além de tudo, eu pudesse usar as funções lá, todo o poder que eu tenho com o frame para me dar mais informações a respeito daquele código que estava executando naquele momento. Por exemplo, me dá as informações da requisição que entraram no servidor. Qual foi a URL? Qual foi as variáveis que o browser enviou para mim? Qual era o usuário autenticado? Essas coisas às vezes são fundamentais para você identificar por que uma coisa ficou lenta. Ou para tentar reproduzir aquela lentidão. Então, em 2010, na Nexed, na época que eu trabalhava na Nexed, é uma empresa francesa que faz um software de gestão empresarial baseado em ZOOP. Eu e mais dois colegas, o Julien Muchenblad e o Sebastián Roubin, a gente projetou o LongRequestLogger. Que depois foi portado, que eu executei, e depois foi portado para a WISG pelo Shane Hathaway, que é um figuraço da comunidade ZOOP. Quantos aqui sabem o que é WISG? WSG? Não estão só para a meia dúzia que não sabem. WISG é o padrão Python de plugar no aplicativo web num servidor web. Então, você tem o seu Apache e você instala o mod WISG no Apache para conectá-lo no aplicativo web. Você tem o Indynex, tem o outro mod WISG. O que o padrão WISG faz? Ele, além de definir uma interface entre aplicativos e servidores web, ele também define uma interface de middlewares, ou filtros, coisas que você pode colocar no meio do caminho entre o servidor web e a sua aplicação. Esses caras, eles estão lá quando a requisição entra e são a última coisa que vê a sua resposta antes da requisição sair. Você pode empilhar vários deles, inclusive, antes da sua aplicação. Você pode empilhar o middleware para comprimir arquivos, você pode empilhar o middleware para fazer medidas de temporização, várias coisas. Então, o slowlog é o nome desse port do long request logger para WISG. Ele intercepta e monitora cada requisição. Eu vou falar aqui do slowlog porque se você tem um aplicativo em Django ou você tem um aplicativo em Pyramid, você consegue instalar o slowlog nele. Eu vou, inclusive, mostrar como. O que ele faz? Ele intercepta e monitora cada requisição. Ele dispara uma thread que corre em paralelo com a thread que vai estar calculando a resposta. E essa thread, o que ela faz? Ela imprime a cada x segundos que a sua requisição está demorando o que a sua requisição está fazendo. O traceback inteiro e mais informações a mais que ela conseguir coletar. Então, ela vai dizer, por exemplo, que a thread Y renderizando a requisição X estava rodando por 5 segundos e estava fazendo isso. Daqui a pouco, ela vai dizer que ela está rodando por 7 segundos e ela está fazendo essa outra coisa. E ela escreve tudo isso no arquivo de log. E ele mostra para você só requisições lentas ao invés do lock debugger que quando você ia na URL secreta ele mostrava todas as threads. O slow log só mostra as requisições lentas. Número 2. Se uma requisição está demorando a ser atendida porque ela está sentada na fila esperando uma worker thread estar disponível para atendê-la, você não quer saber o que está acontecendo com esse cara. Então, o slow log só te avisa quando uma requisição que está sendo atendida está sendo lenta por ela mesma. Não que ela está sendo lenta porque não foi atendida até agora para uma outra worker thread. O slow log vai te mostrar por que a requisição está lenta e o local exato que você pode usar para otimizar. Como é que ele faz tudo isso? Aqui é o caso de estudo do RP5. A Nexed, a empresa que eu mostrei lá atrás, que era a empresa onde eu trabalhava quando desenvolvi o long request logger, ela tem esse produto RP5 que é um software de gestão empresarial que estava numa empresa que não faz impressão de camisetas, mas eu não posso dizer o que ela faz porque é acordo de confissionalidade, então vamos fingir que o que ela fazia eram camisetas. O RP5, ele faz contabilidade, gestão de estoque, toda aquela coisa que software de gestão empresarial faz em um software livre. No cliente, a implementação que a gente fez para o cliente tinha uns picos de performance muito ruins. Nunca era o mesmo URL. O cliente fala assim, ah, quando eu acessei a URL e tal, o negócio estava super lento, você ia olhar lá e não estava lento e nunca mais aquilo ia estar lento na vida. Você podia pegar o log do servidor e o tempo de resposta, aquela URL nunca mais ia estar lento. Só ficou lento, só teve lento daquela vez. E essas lentidões aconteciam sempre na hora do rush. O que acontecia? O culpado era um carinha que calculava numa ordem de compra o preço de uma entrada. Você tinha, essa empresa ela tinha um software escrito em Java que calculava mecanicamente várias camisetas para imprimir. E fazia uma chamada de API para o software de gestão empresarial para dizer, coloca aí uma ordem de compra para 350 camisetas. Cada uma delas tem esses e esses tamanhos, essas e essas cores, e essas frases decalcadas nela. E o preço da camiseta era influenciado pelo tamanho, pela cor, pela quantidade de cores usada no decalque, mas não era influenciado, por exemplo, pelo decalque específico. Qual a frase que você imprimir, qual o desenho que você imprimir. Tudo que importava era o número de cores, o tamanho e a cor da camiseta. Essas coisas podiam influenciar no preço. Então o que acontecia? Você tinha uma ordem de serviço com centenas, às vezes milhares de camisetas, todas elas com variações na sua impressão, só que elas tinham grupos de preços parecidos, porque elas tinham grupos de tamanhos e cores de camiseta, e números de cores da impressão que eram parecidos. O que acontecia? E aqui eu vou mostrar a saída do Long Request Logger para esse... Bom, deixa eu... É, aqui está. O que o Long Request Logger fazia? Isso aqui é justamente a saída da impressão desse problema que a gente enfrentou. Ali no alto você pode ver a thread tal, que começou uma requisição no segundo tal, está rodando por 10 segundos. Acessando aquela URL, aqui estão todas as informações da requisição, qual a URL que foi acessada, você tem cookies, você tem o formulário que foi enviado, por várias informações da requisição e o traceback. E aqui todas as chamadas do traceback do que o sistema está fazendo naquele momento. E você tem vários desses, um atrás do outro. Você rola aqui um pouco mais para baixo, aqui tem outra entrada. Aqui, a mesma thread, só que 12 segundos, porque eu temporizei para ele tirar fotos de 2 em 2 segundos da aplicação, só das requisições lentas. De 2 em 2 segundos ele tira a foto de uma requisição que esteja lenta. A mesma URL, os dados da requisição e outro traceback. O que essa requisição está fazendo agora? Se a gente pegar, por exemplo, e pegar três dessas entradas de log em sequência, você vai ter uma coisa muito interessante. se o meu computador responder. Se eu sair daqui, se ele ajuda. Ah, chegou. O que ele está fazendo? O que acontece aqui? Isso aqui é o MELD, é um software para, você encontra ele para Windows também, mas é um software para Linux que compara arquivos. No começo, só a primeira linha está diferente ali. Por quê? Tem o tempo que é diferente entre uma requisição e a outra, né? Mas se você rola um pouco mais para baixo, você vê que tem um conjunto de linhas em comum e um conjunto de linhas diferente mais embaixo. O que acontece? O seu software, quando ele está lento, tem umas chamadas que chamam outras chamadas que chamam outras chamadas, que estão parados ali esperando outras coisas acontecerem embaixo. Então, você tem uma área do seu código que é fria, ela está parada lá, não está fazendo nada, está esperando outras chamadas fazendo outras coisas. E uma parte do seu código que é quente, ele está calculando loucamente o que quer que ele precisa calcular. Às vezes o formato é um pouco diferente, às vezes está tudo frio e ele está parado numa chamada no banco de dados, esperando no banco de dados calcular uma query monstruosa que demora cinco segundos. Mas às vezes acontece isso, você tem um troço super quente embaixo e um troço frio em cima. O que a gente descobriu? Justamente aqui no limite, estava a chamada de calcular o preço. E o que essa chamada de calcular o preço fazia? Ela ia, em outros cantos do banco de dados, calcular a precificação, a influência no preço, que o tamanho influencia na camiseta, a cor influencia na camiseta, quantas cores são usadas na impressão influenciando na camiseta e fazia um cálculo a respeito disso e calculava o preço da camiseta para colocar no site. Normalmente, esse cálculo acontece em background. O sistema colocava uma ordem de serviço e isso causava o disparo de uma tarefa de background que ia calcular os preços. Só que se o usuário olhasse para a ordem de serviço imediatamente após ter colocado, a gente não ia mentir para o cara, a gente ia correndo calcular imediatamente o preço dele. Se o preço não estava calculado, a gente tinha que calcular. E a gente calculava ele só uma vez. Uma vez calculado, a gente guardava o preço na ordem de serviço e pronto. Nunca mais estava lento. Só que isso significa que a gente não conseguia testemunhar a lentidão a gente mesmo. A gente ia olhar para a URL que o cliente reclamou, a URL estava rápida. Porque os preços estavam todos calculados. Como é que a gente otimizou? A gente resolveu isso em 15 linhas de código. A gente cacheou num dicionário que só durava durante aquela requisição, porque era uma única requisição que ficava lenta, as influências dos preços. Então, ao invés de sair procurando no banco de dados todas aquelas influências que eram look-ups repetidos, tipo, de 300 camisetas, mil camisetas, várias delas iam ser azuis, várias delas iam ser tamanho M. Então, a gente não precisava sair procurando no banco de dados toda vez. A gente cacheou essas combinações de forma que, no final, a gente calculava o preço simplesmente modificando o número de camisetas de um mesmo padrão pelo preço calculado daquele padrão. Então, em 15 linhas de código, a gente resolveu. A gente resolveu justamente a partir dessa comparação, que mostra a parte quente separada da parte fria e você sabe que é aqui que você precisa otimizar. Então, com isso, a gente conseguiu instaurar um monitoramento proativo baseado em cima daquela coisa maravilhosa que era o The Lock Debugger. Agora, a gente deixa esse negócio rodando, ele tem impacto zero de performance, foi o que acontece no Ovatrad em paralelo. Quando uma requisição começa a demorar mais de um número configurado de segundos, no caso, quatro segundos, a gente começava a monitorá-la de dois em dois segundos e jogar pra um arquivo de log essa informação. Como é que você sabe o que você otimiza? Exatamente o que eu falei. Ops, tô aqui passando slides e esqueci de colocar o slide de volta na tela. Alô? Ops. Ah, ele saiu do mar de apresentação. Aqui, ótimo. F5. Então, eu tava falando antes, né? Ah, é. O meu amigo Érico aqui pode me falar desse outro caso aqui, um grande portal governamental que... Sim, você me contou esse caso. Não, eu conto o meu amigo Érico em outro lugar, né? É, esse Érico. Grande portal governamental que, de tempos em tempos, o site estava lento. Mas, nas mesmas URLs que, em outros momentos, estava rápido. Com o long request log, eles puderam verificar quando que essas requisições estavam lentas. Elas puderam verificar que era o acesso ao banco de dados que ficava em outra máquina que estava lento. E estava lento justamente no horário do backup. Onde a conexão daquela conexão de rede ficava engargalada. Solução, enfim, uma outra placa de rede faz o backup através da outra placa de rede pronto, o site não está mais lento. Como é que você sabe o que você otimiza com essa técnica? Você vai ter, como eu mostrei lá, dois tracebacks, os tracebacks de tempos em tempos. Você compara eles lado a lado, você vai ter a parte fria em cima, a parte quente no meio, você sabe que você otimiza exatamente a parte, o limite, entre o frio e o quente. É lá que você vai colocar o seu cachamento, é lá que você vai jogar todas as suas fichas. Se você se preocupar em otimizar para baixo da parte do limite, você vai ter ganhos marginais. Se você otimizar o limite, você vai ter o ganho realmente rápido. Claro que se você otimizar para cima do limite, você também vai ter ganhos. mas a parte que vai estar lenta é realmente aquela parte que está no limite entre a parte fria e a parte quente dos seus vários tracebacks comparados um com o outro. Por que isso funciona? Isso é profiling por amostragem. Se o seu código é lento e você tira fotografias de tempos em tempos, existe uma probabilidade estatística que você vai pegar o seu código justamente no que ele está fazendo de mais lento. Se você tem um pedaço do seu código que corre rápido, a chance de você pegar ele em uma dessas fotografias que você tira é remota. Você vai tirar, a maior probabilidade é você justamente tirar fotografias do seu código no momento em que ele está sendo lento. Quinha lento sempre aparece. E os stack traces um do lado do outro contam a história. Como assim? Eles dizem, olha, essa requisição começou calculando, aqui eu estou nessa página e estou calculando o postlet de calendário e eu estou gastando muito tempo calculando os diazinhos para pintar no calendário, para saber se aqui tem um evento que eu vou pintar nesse ponto do calendário ou não. E eu sei disso por causa do stack 3. O stack 3 está lá bem na função que calcula calendário. E você sabe quem chamou quem e por quê. Então ele conta a história. E o fato disso estar sendo salvo no log para as requisições lentas significa que você tem independência do usuário. O usuário não precisa mais dizer as instruções de reprodução exatas. O long request log te pinta qual URL estava sendo acessada, quais variáveis de formulário foram enviadas, qual o cookie do cara, quem era o usuário autenticado. Você tem mais independência do usuário, você não depende tanto dele te contar exatamente como fazer o negócio ficar lento. E a independência do usuário também é temporal, você pode detectar que a coisa está lenta antes do usuário reclamar para você. Você analisa o log e vê, essa requisição aqui está meio lenta, é melhor otimizar. Então, como é que eu uso isso em Django? Peguei Django porque é um exemplo popular, apesar de eu ter desenvolvido isso para fora do Django, o slow log, como eu falei, é o port do long request log para o WISG. Você vai lá, quando você inicia um projeto em Django moderno, ele tem um aplicativo, um arquivo chamado WISG.py, que tem essa parte azul já pronta e essa parte em vermelho está comentada. Não com o slow log, está com outro exemplo lá de middleware fake. Você vai, você instala o slow log, pip instala o slow log no seu ambiente, no pacote Python do PyPI, e você importa o slow log, embrulha a sua aplicação, vocês podem ver aqui, a aplicação do Django padrão é essa aqui, ela foi embrulhada dentro do slow log. E você passa em qual arquivo ele vai salvar o log com as requisições que ficaram antes. Pronto, você configurou o seu negócio para Django. se você usa Pyramid ou qualquer coisa baseada em Paster, fica mais fácil ainda. Você coloca lá no seu Pyramid Include, você coloca o slow log, diz que ele está habilitado e em que arquivo ele escreve. Se você não colocar, se você não dizer, não disser para ele em que arquivo ele deve escrever, ele vai logar para o log padrão do Python. Aí você pode usar as configurações de log padrão do Python para direcionar isso para algum lugar. Isso é interessante, por exemplo, se você está usando um PAS da vida, um Platform as a Service, desse tipo Heroku, que faz um tratamento específico dos seus logs, você não tem acesso ao seu sistema de arquivos, você tem que direcionar os seus logs para a saída padrão. Você configura e ele joga para a saída padrão, você pode usar um outro serviço para comer os seus logs e fazer alguma coisa com eles. Quais são os desafios aí? Volume de dados. Se você deixa esse troço rodando muito tempo, ele está lá cuspindo as requisições lentas, blá, 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 e você vai abrir aquele arquivo enorme, tirar os tracebacks, colocar um do lado do outro para entender o que está acontecendo. É muito dado. E desentrelaçamento. O que acontece? Aquele arquivo de log, que vocês viram configurado aqui, ele está recebendo todos os tracebacks de todas as threads. Só que cada thread só trata de um, de uma requisição de cada vez. Então, se você pegar pelo thread ID e juntar eles pelo thread ID, você sabe que requisição veio de um cara e que requisição veio de outro. E também vem com o tempo que aquela requisição está rodando. vocês viram lá, está rodando há 10 segundos, está rodando há 12 segundos. Então, com essas informações, você consegue desentrelaçar que requisições vieram de que thread, colocar uma do lado da outra e então fazer a sua análise. Só que isso é o outro desafio, a ausência de interface de usuário. Você tem basicamente grepe para ser o editor de texto favorito para fazer essa análise. Melhorias futuras? Se a gente tivesse um aplicativozinho que comesse esses logs e fizesse uma coisinha bonitinha para a gente, classificasse que URLs são mais lentas do que as outras, que URLs são mais frequentemente usadas que as outras, seria legal. Você pode usar, por exemplo, um aplicativo tipo New Relic, um software as a service tipo New Relic, que você pluga ele na sua aplicação e ele faz análise de requisições lentas etc e tal. Você combinar o slow log com o New Relic é uma coisa excelente, porque o New Relic vai te dizer que requisições estão lentas, vai até te dar uma análise de pontos quentes no seu código, mais ou menos, mas com os tracebacks um atrás do outro você tem a informação certinho do que que do que que você, do que que o aplicativo estava fazendo em cada thread. E o seria legal se também a gente pudesse ter um log estruturado. Se ao invés de simplesmente cuspir um arquivo texto com os tracebacks, a gente estivesse salvando informações mais estruturadas, tipo um dicionário de informações para cada frame, por exemplo. Aí você poderia pedir para um software especializado tirar toda a informação de que parâmetros foram usados para chamar cada função. Aí você compara as funções e aí fica parecendo se você tem uma função que é chamada várias vezes, ela aparece num diff como se fosse uma coisa só. Ou você pode inserir informação se aquela chamada é igual à chamada anterior ou se é uma outra chamada dentro de um laço. Aí você tem outras informações. Então se a gente pudesse ter um log mais estruturado seria mais interessante. Questões em aberto. Qual é o impacto de performance? Eu falei, né? Que tem baixo impacto de performance. eu nunca vi nenhum impacto de performance dessa solução ser usada. Mas até aí normalmente a gente usa essa solução quando o seu site está demorando mais de um segundo para lidar com uma requisição. Então você está fazendo um snapshot relativamente grosso da sua aplicação. Se a gente pedisse um snapshot a cada décimo de segundo será que isso interferiria? Qual a preocupação aqui? O Python tem o Great Interpreter Lock Global Interpreter Lock que é o Great Interpreter Lock Global Interpreter Lock que significa que duas threads do Python nunca conseguem executar código Python ao mesmo tempo. Então qual a utilidade de você ter threads em Python? Ah, que o seu aplicativo pode estar, por exemplo, fazendo I.O. Lendo um arquivo ou escrevendo em sua codice de rede enquanto o outro está calculando uma resposta. Então threads ainda são úteis. Mas se eu tenho uma thread que está fazendo o trabalho e eu tenho uma outra thread que está tirando fotografias da primeira thread quão rápido essa thread pode ficar tirando fotografias antes dela começar a interferir no trabalho da outra? Isso é uma questão em aberto. Enfim. Isso é o que o SlowLog pode fazer e o que o C-Screened Request pode fazer pela sua aplicação. Você pode enfiar ela de outras maneiras na sua aplicação. Ele é uma ferramenta muito útil para você debugar a performance do seu site. aqui eu preciso deixar o recado de novo que a minha empresa está contratando se você quer trabalhar na área de educação afetar a vida afetar positivamente a vida de muitos estudantes secundaristas no Brasil inteiro. Mande um e-mail para jobs.com.br que a gente está muito interessado em falar com você. E muito obrigado. Se você tem alguma pergunta fique à vontade. Obrigado. Eu nunca percebi um impacto negativo mas também eu nunca coloquei em uma resolução estupidamente fina. Seria legal de repente fazer um benchmark a respeito disso. A gente deixa ligado em produção porque aí a gente pode voltar para trás e ver no log por que a coisa está valendo. Então a gente deixa isso ligado mas a gente deixa ligado com uma resolução alta de um segundo de snapshot e dois segundos de timeout. basicamente se voltar no tempo para olhar o log é abrir o arquivo do log e ver as entradas de em que segundo a coisa aconteceu comparar com os logs por exemplo do servidor a parte de quanto tempo demorou a aplicação e fazer essa conferência cruzada para ver o que estava acontecendo na aplicação quando os outros sistemas de monitoramento avisaram que o nosso site estava lento. O logstash que é bom para armazenar logs e indexar logs realmente é muito útil e em produção o que a gente acaba usando é um SAS que é o Paper Trail que é um aplicativo para onde você envia os seus logs e ele faz essa indexação para a gente a gente não precisa rodar a gente mesmo mas é sempre muito útil você poder pesquisar para trás com a ajuda desses sistemas que voltam no tempo mais rápido para você e fazem buscas mais rápidas. Então, um ranking das URLs que demoram mais a gente normalmente tira de outro serviço que é o New Relic só que esse serviço ele é sujeito a influência do tamanho da fila se bem que o New Relic não o New Relic ele é esperto o New Relic ele enxerga a sua aplicação por dentro então ele te diz o tempo de execução mesmo das 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 requisições lentas então o New Relic diz para a gente essas e essas e essas requisições estão lentas ele dá uma média mas ele diz na média essas requisições aqui estão lentas só que ele dá essa média histórica você pode dizer assim na média na meia hora nas três horas entre as 18 e as 21 de ontem essa requisição estava demorando x segundos você pode até perder um pouco mas o New Relic ele é esperto agora estou falando do New Relic muito mais do que os dos logs mas o New Relic ele é esperto para fazer o timing de janela eu tive esse pico de performance eu volto e coloco a janela ali ele me diz essas requisições nessa janela de tempo demoraram isso eu acho que acabou o tempo é isso? não sei bom são 17 minutos e 30 segundos Daniel? ok Splunk para a estruturação de logs é uma boa ideia vamos dar uma consultada bacana bom pessoal acho que é isso muito obrigado pela presença de todos vocês aplausos aplausos aplausos